Deus Eu não tenho mais força nenhuma para prosseguir Deus Parece que o mundo inteiro caiu sobre mim Deus Eu vejo as portas fechando, nada posso fazer Eu preciso gente de ti Tenhas compaixão de mim E venha me socorrer Preciso gente de ti em minha vida Sentir, ó Senhor, nessa estrada eu vou perecer Ajuda-me, ó Senhor, encontrar a saída Contigo eu tenho certeza Eu irei vencer Deus Eu vejo as portas fechando, nada posso fazer Eu preciso gente de ti Tenhas compaixão de mim E venha me socorrer E venha me socorrer Preciso gente de ti em minha vida Sentir, ó Senhor, nessa estrada eu vou perecer Ajuda-me, ó Senhor, encontrar a saída Ajuda-me, ó Senhor, encontrar a saída Contigo eu tenho certeza Contigo eu tenho certeza Eu irei vencer Eu irei vencer Eu irei vencer Eu irei vencer